Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo que estou preparando com todo carinho. Hoje trago para vocês este ponto folha, espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer esse ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 14 e mais um ponto somado ao resultado. Aqui nessa amostra eu multipliquei o 14 por 3, 42 e mais um 43 pontos, que é o total de pontos que eu tenho aqui na agulha. Como borda inferior, eu fiz 10 carreiras completas em ponto barra, 1 meia e 1 tricô. Simplesmente como base, para que a gente começasse a fazer a primeira carreira do ponto, que é a carreira que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Primeira carreira do ponto, 1 ponto meia, laçada, 2 tricôs. O próximo ponto da carreira, eu vou virar a posição do ponto, ele vai ficar assim e vou fazer 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em meia, agora eu vou pegar aqui por cima e faço 2 pontos juntos em meia. 2 tricôs, 2 tricôs e 1 laçada. Volto a começar novamente desde o princípio, são esses os 14 pontos. 1 ponto meia, 1 ponto meia, 1 laçada, 2 tricôs, vou virar o próximo ponto e fazer 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Passando por aqui e fazendo pela parte de trás. 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em meia, agora eu vou passar pela parte da frente dos pontos. Passo por aqui e faço 2 pontos juntos em meia, 2 tricôs e 1 laçada. Volto a começar a repetição novamente. 1 meia, laçada, 2 tricôs, viro o ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em meia, 2 tricôs e 1 laçada. Terminamos, mais uma repetição. Então, depois do segundo asterisco, nós vamos completar a carreira com 1 ponto em meia. Carreira do avesso, eu fiz uma sequência pra gente seguir, mas nós vamos acompanhar o ponto. Onde tiver tricô e laçada, nós vamos fazer tricô. E aonde tiver meia, onde apareça meia, que é onde nós fizemos aqueles 2 tricôs, nós vamos fazer meia aqui no avesso. Mas eu fiz a sequência. Nós vamos repetir nesta carreira. 2 tricôs, 2 meias, 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 meias e 1 tricô para terminar a repetição. Mas aqui nós continuamos com tricô, porque vamos continuar repetindo a sequência. 2 tricôs, 2 meias, 7 tricôs, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 meias, tô mostrando pra vocês verem que é só seguir os pontos. Vejo 2 meias, vou fazer 2 meias. Aqui, laçada, tricô e laçada, vou fazer tudo em tricô. 2 meias, 7 tricôs. 2 meias, 2 meias, 1 tricô, terminamos a parte que temos que repetir e depois o último ponto é um tricô para completar o desenho. Carreira número 3 desse nosso ponto em folha. Vou começar a parte que eu vou repetir. 1 ponto meia, 1 laçada, 1 meia, 2 tricôs. Viro o próximo ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 3 meias, 1, 2, 3. 2 pontos juntos em meia. 2 tricôs, 1 meia, 1 laçada, terminamos a primeira sequência. Vamos repetir novamente. 1 ponto meia, 1 laçada, 1 meia, 2 tricôs, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 2 pontos juntos, 3 meias, 2 pontos juntos em meia, 2 tricôs, 1 meia e 1 laçada. 1 meia, 1 meia, 1 meia, 1 meia, 1 meia, 2 tricôs, 2 pontos juntos pela parte de trás dos pontos. 2 pontos juntos, 3 meias, 2 pontos juntos em meia, 2 tricôs, 1 meia, 1 meia, laçada. Nós vamos terminar com um ponto meia pra completar o desenho. Carreira do avesso, continuaremos acompanhando os pontos. Onde tiver tricô, nós vamos fazer tricô. Onde tiver laçada na carreira anterior, vamos fazer tricô. E onde tiver os dois pontos em meia, aqui no avesso, nós vamos fazer em meia. Eu vou fazer uma sequência pra vocês verem o que temos que repetir até o final. Três tricôs. Dois meias. Cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois meias. Dois tricôs pra terminar uma sequência. E vamos começar novamente com os três tricôs. Na verdade, nessa carreira, nós vamos repetir dois meias e cinco tricôs até o final. Dois meias. Cinco tricôs. É simplesmente acompanhar o ponto. Dois tricôs. Terminamos a última sequência e o último tricô pra completar o desenho. Carreira número cinco. A sequência. Um ponto meia. Laçada. Dois meias. Um. Dois. Dois tricôs. Viro o ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Dois meias. E uma laçada. Terminamos a primeira repetição. Vamos repetir mais uma vez. Um ponto meia. Laçada. Dois meias. Dois tricôs. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Dois meias. Laçada. Vou repetir mais uma vez. Um ponto meia. Laçada. Dois meias. Dois tricôs. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Dois meias. E uma laçada. Um último ponto meia pra completar o desenho. Carreira do avesso. Eu já nem preciso mostrar pra vocês. Nós vamos acompanhar os pontos. Agora a gente vê muito bem. É simplesmente fazer meia aonde tiver os dois pontos que nós vemos aqui, ó. Que está separando as folhas. Onde aparecer esses dois pontos, nós vamos fazer em meia. Os demais pontos da carreira em tricô. Eu vou fazer essa carreira número seis e já volto. Carreira número sete. Um ponto meia. Laçada. Três meias. Um. Dois. Três. Dois tricôs. Vou fazer um mate duplo. Eu pulo um ponto sem fazer. Dois pontos juntos em meia. Vou pegar o ponto que eu pulei sem fazer. E derrubar sobre esses dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Três meias. E uma laçada. Aqui eu terminei a primeira sequência da carreira. Vou repetir mais uma vez. Um ponto meia. Laçada. Três meias. Um. Dois. Três. Dois tricôs. Um mate duplo. Pulo um ponto. Faço dois pontos juntos em meia. Derrubo o ponto que pulei sem fazer sobre os dois pontos juntos. Dois tricôs. Três meias. Laçada. Terminamos mais uma vez. Vou começar outra vez. Um ponto meia. Laçada. Três meias. Dois tricôs. Um ponto meia. Mate duplo. Pulo um ponto. Faço dois pontos juntos em meia. Derrubo o ponto que pulei sem fazer. Dois tricôs. Três meias. E uma laçada. Um ponto meia pra completar o desenho. Carreira número oito. A carreira do avesso. Continuaremos seguindo o ponto. Onde tiver os pontos em meia. Nós vamos fazer meia. Os demais pontos em tricô. Termino a carreira número oito. E já volto. Carreira número nove. Três pontos em meia. Três pontos meia. Dois. Três. Dois pontos juntos. Em meia. Dois tricôs. Uma laçada. Uma laçada. Um meia. Nova laçada. Dois tricôs. Viro o próximo ponto. E faço dois pontos juntos em meia. Pela parte de trás dos pontos. Dois meias. Um. Dois. Aqui eu volto a começar novamente. Três meias. Um. Dois. Três. Dois pontos juntos. Em meia. Dois tricôs. Uma laçada. Uma laçada. Um meia. Laçada. Dois tricôs. Dois pontos juntos. Pela parte de trás. Viro o primeiro ponto. E faço os dois pontos juntos em meia. Pela parte de trás dos pontos. Dois meias. Eu vou repetir. Pela terceira vez. Três meias. Três. Um. Dois. Três. Dois pontos juntos. Em meia. Dois tricôs. Laçada. Um meia. Laçada. Dois tricôs. Dois pontos juntos. Pela parte de trás dos pontos. E dois meias. Depois da última repetição. O último ponto em meia. Para completar o desenho. Carreira do avesso. Vamos continuar acompanhando os pontos. Onde tiver o ponto meia. Nós vamos fazer meia. E nos demais pontos. Fazemos em tricô. Volto para a gente fazer a carreira número onze. Dois meias. Carreira número onze. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Um meia. Laçada. Um meia. Laçada. Um meia. Dois tricôs. Dois pontos juntos. Em meia. Pela parte de trás dos pontos. E um ponto meia. Terminamos uma repetição. Eu volto a começar novamente. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Um meia. Laçada. Um meia. Laçada. Um meia. Dois tricôs. Dois pontos juntos em meia. Pela parte de trás dos pontos. E um meia. Eu vou repetir mais uma vez. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Um meia. Laçada. Um meia. Laçada. Um meia. Dois tricôs. Dois pontos juntos em meia. Pela parte de trás dos pontos. Um meia. Terminamos a repetição. E depois do último asterisco. Vamos fazer um ponto meia. Para completar o desenho. Carreira número 12. Acompanhamos. O ponto. Onde tiver os dois pontos em meia. Vamos fazer em meia. Os demais pontos em tricô. Eu volto para a gente fazer a carreira 13. Carreira número 13. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Dois tricôs. Dois meias. Meias. Uma laçada. Um meia. Laçada. Dois meias. Dois tricôs. E dois pontos juntos em meia. Pela parte de trás dos pontos. Volto a começar novamente. seguinte, um meia, dois pontos juntos em meia, dois tricôs, dois meias, laçada, um meia, laçada, dois meias, dois tricôs e dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Aqui eu volto a começar novamente. Um meia, dois pontos juntos em meia, dois tricôs, dois meias, laçada, um meia, laçada, dois meias, dois tricôs, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, depois da última repetição, o último ponto para completar o desenho. Carreira número 14, acompanhamos os pontos. Meia, onde vemos meia, e tricô nos demais pontos. Volto com vocês na carreira número 15. Carreira número 15. Dois pontos juntos em meia. E vou começar a parte que eu tenho que repetir. Dois tricôs, três meias, uma laçada, uma laçada, um meia, laçada, três meias, um, dois, três, dois tricôs, e vou fazer um mate duplo. Pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, e derrubo o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos. Terminei uma repetição. Eu volto a começar novamente. Dois tricôs, três meias, uma laçada, um meia, laçada, uma laçada, três meias, dois tricôs, e mate duplo. Pulo um ponto, faço dois juntos em meia, e derrubo o que saltei sobre os dois pontos juntos. Terminei mais uma repetição. Depois de fazer todas as repetições completas na carreira, nós vamos fazer uma sequência incompleta, a parte que está depois do segundo asterisco. Dois tricôs, três meias, laçada, um meia, laçada, três meias. Dois tricôs, e dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Carreira do avesso, carreira dezesseis, vamos continuar acompanhando os pontos. Onde tiver meia, vamos fazer meia, e nos demais pontos, tricô. Essas dezesseis carreiras que fizemos, formam uma sequência completa do ponto. Para continuar, nós vamos repetindo essas mesmas dezesseis carreiras, pelo número de vezes que for necessário para completar o nosso trabalho. Esse aqui é o lado direito. Aqui, o lado avesso. Nas duas laterais, vão se formar meia folha. Agora, aqui vocês já podem ver, quando nós formos costurar as duas partes, essas duas metades vão se transformar numa folha inteira. Espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou, não se esqueça de me apoiar, dando o seu joinha, se inscreva no canal, e clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!